Quem quiser sabe o que é isso. Vai apertar o bico, né, Raúlio do Lampo. A final sempre tem o seu emblema marcado, mas o 5 a 0 foi impressionante, até pelo score. O Palmeiras na época era um timaço, que tinha jogadores espetaculares, Roberto Carlos, Rivaldo e o Grêmio, o Idem. Era um timaço e nós fomos para o estádio, havia uma rivalidade muito grande de brigas e etc com o Palmeiras. E o Grêmio faz 5 a 0, coisa impensável, absurdamente impensável para um jogo desse padrão, desse nível de duas equipes de qualidade superior. Depois do vice-campeonato, em 1984, o Grêmio não mais conheceu a final da Libertadores nos anos 80. A nova final veio 11 anos depois, em 1995, numa edição em que o Grêmio enfrentou equatorianos e paraguaios. O marco daquela campanha foi a goleada da equipe sobre o Palmeiras, e então a grande força do futebol brasileiro. Na finalíssima, um time colombiano, o Nacional de Medellín, cujo plantel era marcado pelo lendário goleiro Iguita e pelo atacante Aristizábal, dois jogadores de seleção e que tinha eliminado, nas semifinais, o River Plate de Enzo Francescoli e Marcelo Gagliardo. Mas, apesar disso, Paulo afirma com convicção. Foi a decisão que mais sentiu confiança que o título viria. Eu fui muito confiante para esse jogo. O time do Grêmio era muito forte, nós tínhamos uma equipe bastante qualificada, o estádio de novo lotado, aquele clima de festa. Mas aí o Grêmio fez uma partida excepcional. O Grêmio fez 3 a 1, eu lembro, o primeiro gol foi um gol contra, num cruzamento, que o Jardel provavelmente faria o gol se o zagueiro não tivesse feito contra. Depois Jardel, Paulo Nunes fizeram e o Grêmio teve inúmeras chances de gol. No final do jogo, eu já fazia parte do conselho, enfim, pela presença do meu pai na presidência e direção de anos anteriores. Eu fui ao vestiário e comemorar e cumprimentei o Luiz Felipe e ele me disse é, mas aquele gol não precisava, brabo por ter tomado o gol deles. E eu disse, não, realmente, mas eles não vão fazer 3 em nós. E ele me olhou com uma cara feia e disse, mas aquele gol não precisava. Eu digo, para a gente ver o nível de exigência que ele tinha, o time tinha ganho de 3 a 1 na final e ele só reclamava e lamentava o gol sofrido. Isso vai nos complicar lá, isso vai nos complicar lá, não podia ter tomado. E, bom, de fato, não fez falta e a festa, de novo, tomou as ruas de Porto Alegre. Doze anos depois, a quarta e última final no Olímpico. Numa campanha marcada por superações e vitórias no estádio, o Grêmio chegou na decisão iria encarar o Boca Juniors, cujo plantel não só tinha uma forte dupla de ataque, como um dos mais talentosos meias do continente. O Palácio, o Palermo eram excepcionais e um craque que estava no auge da forma que era o Riquelme, que fez um gol lá, deu os passes para os outros gols, aqui fez dois gols e, enfim, nós perdemos de 3 a 0 a primeira final, com aquela pressão toda. E fui no estádio com a secreta esperança do título, mas, analisando friamente, a gente via que o adversário era superior, como, de fato, mostrou-se, né? E o Riquelme, naquele ano, foi iluminado. Ele teve um jogador excepcional e participações excepcionais naquelas finais, especialmente. O torcedor quer que as coisas aconteçam e acredita em viradas mágicas e, eventualmente, elas acontecem, não são impossíveis. Então, esperança havia, se foi para o estádio, numa expectativa de poder, pelo menos, tentar levar para os pênaltis, então, fazendo 3, enfim. Mas, o jogo mostra que a qualidade do adversário era superior. Agora, Paulo vai para a sua quinta final de Libertadores, a primeira na Arena. E, para essa primeira final na Nova Casa, Paulo não arrisca o resultado, mas tem a esperança de que um novo título virá. Eu tenho muito receio. A minha previsão, ou, na verdade, eu acho que é o meu desejo, é que o Grêmio seja campeão. Mas eu não arrisco. Eu acho que é um jogo dificílimo e tem que ser encarado como tal. É claro que levar uma vantagem é importantíssima e seria o ideal. E, quanto maior, melhor a vantagem. Se possível, decidimos aqui. Eu acho que é um jogo muito parelho. O meu desejo é que sejamos o Tri. Deus é gaúcho, Deus, polimango, foi maragato, ou foi ximango. Querência amada, meu céu de anil, este rio grande e gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Deus é gaúcho, Deus, polimango, foi maragato, ou foi ximango. E aí Amém.